Antes de começarmos o vídeo, eu quero te fazer um convite. Quer fazer um mapa astral? Saber tudo sobre o seu passado, sobre o seu presente, sobre o seu futuro? Sua missão de vida, os planetas que te regem ou até mesmo o seu número da sorte? Pessoal, nós vamos fazer uma turma e vamos criar um mapa astral com uma renomada astróloga, tá? E pra você participar é muito simples. Vai no link da descrição, no Fale Comigo, me chama no WhatsApp e fala que quer participar que em breve eu estarei te colocando num grupo de WhatsApp pra quando a gente for fazer o lançamento do mapa astral. Você vai descobrir várias e várias coisas sobre a sua vida, sobre crescimento pessoal, motivação interior, características fundamentais, sentimental, enfim, você vai descobrir o seu eu exterior, tá? E vai ser por um preço muito acessível, porém, são pouquíssimas vagas. Clica aí no link de Fale Comigo na descrição e me chame no WhatsApp. Valeu! Rodrigo Tudor acerta tudo em previsão sobre o segundo turno, tudo que ele falou realmente aconteceu e agora ele dá detalhes de coisas que ainda podem acontecer. Pessoal, eu quero que vocês deixem aí nos comentários, o comentário vai estar aberto, eu quero que vocês deixem aí quem vocês vão votar no segundo turno, Lula ou Bolsonaro? Deixa aí pra gente, pra gente fazer a nossa pesquisa aqui e roda o vídeo do Rodrigo Tudor. Cá em cima do muro. A minha evidência, a gente vê muitas pessoas prevendo, falando que atende, foi aquele vídeo que eu fiz pra você direto do Planalto, mas quem atende sou eu. Quem cuida sou eu. Não vem ao caso que eu não entro em particularidades. Mas a presidência, ela tá escrita para o Jair Bolsonaro novamente. Correndo tudo bem, eu já cravo pra você que é Jair Bolsonaro esse ano, e daqui a quatro anos a gente entra com o Rodrigo Pacheco, o meu amigo Rodrigo Pacheco. Mas ele precisa sair, que ele entra como a terceira via. Tá? As eleições do Brasil, de forma nua e crua, não tenho medo de falar, é nua e crua, olhando para as câmeras, é Jair Bolsonaro mesmo. Não é porque o Rodrigo quer, porque pra mim, como guru, pelo meu nome, eu atendo lá do que eu quiser, a hora que eu quiser. As pessoas falam às vezes, ah, o Rodrigo tá tendendo assim, eu não tô não. Se eu quiser ir lá atender o Lula, eu atendo. É só querer. É só querer, e você sabe que é só querer, até quem eu quiser. Mas, no mapa astrológico, dá uma virada do Bolsonaro no segundo turno. Fato, tá? É um desejo da espiritualidade, é o que foi mostrado para nós. Rodrigo, agora o que nós podemos falar aí... Pesado, viu? Sim, muito pesado. Independente do lado que venha a vencer, né? Como fica a economia do Brasil no ano de 2023? Se eu ver coisa boa, não ver... Ótima pergunta, Carlos. Isso aí, é... Vamos lembrar aí de algumas previsões. Na época do Covid, todo mundo tava dando o Brasil como vencido. Que o Brasil ia acabar. Porque a gente tem isso aí, né? É muita gente que não sabe nada, atrapalhando as pessoas que querem trabalhar de forma séria no contexto. Eu vejo completa subida, tá? O Brasil, além de ser um povo maravilhoso, é um povo que é muito mais... Não que nós sejamos melhores que os outros, mas o Brasil é o povo, é o cenário, é o lugar, é o terceiro milênio. Quando lá na frente tiver as destruições, que vai ter, não agora, daqui a 100 anos, né? O Brasil vai ser o celeiro do terceiro milênio, né? São paisagens lindas, povo lindo, recursos hidrominerais. Então, 2023 é o ano do ouro, é o ano do Brasil, é o ano dos recursos, é o ano de quem mexe com a parte da comunicação, os recursos hidrominerais, né? O agronegócio. Então, o Brasil vai subir, ele vai se tornar uma das maiores potências. E nada disso, de que vamos afundar, que vai vir doença, não. 2023 é um ano que será absolutamente abençoado pelas forças espirituais. O Brasil vai estar no olho do furacão, independente do presidente, porque sou imparcial. Quem estiver lá naquela cadeira, naquele planalto, no palácio, vai fazer o melhor e nós vamos decolar. É exportação, é o setor aéreo, é viagens, é o setor de vendas, é a criptomoeda, que me perguntaram também em outras lives. Então, nós estamos prontos, redondos, a Amazônia. Então, nós estamos prontos para decolar. A carta do Brasil para 2023, para mim, é a carta do ouro. É essa carta aqui, no baralho cigano. É o ouro. Então, a gente sai de um período, sim, de fome, de destruição, mas as pessoas precisam de colaborar. As pessoas, Carlos, precisam de colaborar. A gente tem que entender que ficar brigando, ficar batendo boca por causa de política, não leva a nada. Eu acho que o Covid, que foi um vírus criado, vocês viram lá atrás, há três anos atrás, eu falando de disputas, e nós vamos falar mais à frente, entre China e Estados Unidos, ninguém acreditou, né? Ninguém acreditou. Você vê aí tudo que está acontecendo. Eu me perco no meio das previsões, porque é tanto acerto que eu me perco. Basta vocês avaliarem. Isso não é por causa disso que parece. É porque já há informações do coronavírus criado em laboratório. Então, é muita coisa que é interligada. E a gente que realmente sabe, eu não me fiz vidente, você sabe que foi com 15 anos de idade que tudo aconteceu para mim. Então, a gente fica preocupado. Mas a gente pede para a população parar de brigar. Isso é muito importante. A gente tem que dar a mão um para o outro. O que eu faço? Num momento de extremo desemprego, lá no Centro Espírita, onde eu faço meus trabalhos sociais, é currículo, é currículo, é currículo, todo mundo precisando de emprego. Então, a gente pede aos governantes também. Quem sentar nessa cadeira aí, a partir de janeiro, você faça alguma coisa pelo povo. Porque senão, da mesma maneira, seja quem for, vai sentar a cadeira tirada. Porque a espiritualidade, ela vai cobrar muito, 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 muito em 2023. Quem não for do bem, dentro dessa parte política, vai cair. Vai ser um ano que as coisas vão estar aparecendo. E é um ano de muita limpeza 2023. Então, veja bem a responsabilidade. Quem sentar lá naquela cadeira, vai ter que fazer alguma coisa. Porque se não fizer, a cadeira é arrancada. Independente de quem for. Você vê como que eu sou imparcial. Sim. Covid-19, realmente, vai passar essa fase aí. Praticamente melhorou, né? Você sempre falou que ia melhorar, que não ia ser o fim. E, realmente, isso vai só ficar no esquecimento. Rodrigo, a gente vai ter que conviver com esse vírus aí de vacina. Carlos, com muito respeito ao SUS, eu já tomei as quatro doses da vacina, muito bem recebido aqui nos postos de saúde. Me falta o nome agora, SUS. Viva o SUS! Viva o SUS! Eu acho que é a palavra. Viva o SUS! O quadro do Covid! Bom, amigos, opina nos comentários, deixa o like de vocês, inscreva-se nesse canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais, ativa o sininho das notificações, um forte abraço e até a próxima. Você conhece o trabalho do Vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do Vidente está aparecendo aí na tela para você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual para se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira. É conhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive já foi citado no Guinness Book. O Livro dos Recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já sua consulta.